Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hip Hop Da Hora Análise e reações, mais uma vez, nosso carro-chefe Um artista que você não conhece, eu não conheço sinceramente Mas ele está aqui, bairro 13, trabalho MC Cabelinho É a label pertencente ao nosso Little Hair Vinicius, eu até tentei Ouvi a música, gostei, não estava para gravar Mas eu disse, vamos gravar Grande som Se inscreva no canal, ative as notificações, curto, comenta E compartilha Sem mais enrolação, vamos passar para a tela do meu comentador Porque eu e você vamos fazer análise e reações Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vem mandado Querendo me atrasar Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vê o mandado Querendo me atrasar Ah, bala voa na boca aqui do PPG Ah, noite toda botando a bala Pra correr Hoje o ódio me consome Foi tão pequeno que eu aprendi a ser homem Já não consigo mais voltar atrás O meu passado faz-me lembrar das minhas cicatrizes Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vê o mandado Querendo me atrasar Nessa vida tive que passar por vários finotes De raça, tudo aperta, só rajada de bloco Será que esses comédias já viu? Trovão sem sair do céu Novo modelo de fuzil Que ainda não passou no quartel Ah, bala voa na boca aqui do PPG Ah, noite toda botando a bala Pra correr Eu até tentei Esquece Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vê o mandado Querendo me atrasar Eu até tentei Não tem como não gostar Perfeito Não tem como não gostar Incrível Ah Incrível Não tem como não gostar Desta música Vinicim Eu até tentei Bairro 13 e a label E vocês sabem quem pertence Bairro 13 E nada mais nada menos Que MC Cabelinho Nos bastidores MC Cabelinho A dar suporte MC Cabelinho A dar estrutura Para que novos artistas O MC Cabelinho está a cumprir Aquilo que prometeu Quando abriu O Bairro 13 Quando abriu esse céu Ele disse Não vou ter artistas consumados Não vou ter artistas conhecidos Vou trazer artistas completamente novos Artistas talentosos Artistas Que não tem oportunidade nenhuma E eu vou dar essas oportunidades E ele tem cumprido Lançou a música Dia da Operação Em conjunto Com todo mundo Depois Lançou Artista Que o nome Me passa Mas Vocês aí do outro lado Conhecem Agora está aqui o Vinicim Que é Um artista do Bairro 13 Música boa Não tem muito o que falar Não tem Muita análise a se fazer É uma música Que eu achei muito interessante Por isso decidi trazer aqui Para vocês Gostei da sonoridade Gostei da vibe Do artista Gostei Um artista Que também já está à vontade É um artista Que você vê Que ainda é novo Mas já está habituado Com câmeras Você não viu Um artista acanhado Você não viu Um artista assim Ainda Um pouco distraído Não Um artista Que pelo menos Para esse videoclipe Eu até tentei Ficou muito triste Os cenários Lá na favela O cenário Onde ele aparece De fato Num palco Microfone Depois O culete Prova de bala Foi bem feito Bem feito Mesmo um videoclipe Interessante Um videoclipe Com momentos artísticos Também Interessantes Momentos artísticos Diferentes Com mensagem também Um pouco quanto Interessante A melodia da música Gostei Está de parabéns A pessoa Quem masterizou A pessoa Quem fez Os arranjos Desta música É muito boa Uma música Que se recomenda A você escutar Naqueles momentos Onde você está E precisa Desse tipo de músicas Porque cada momento É um momento E nós temos Esta música Para um momento Específico Um momento Reflexão Um momento De pensar Só não entender O mandado Que ele diz Aí Eu até tentei Mas vem o mandado Que esse mandado Tenta me atrasar Na minha trajetória Eu acredito Que ele está A falar mesmo Da sua trajetória No mundo Da música Algumas dificuldades Algumas situações Que por vezes Interrompem A nossa caminhada Por vezes Interrompem A nossa estrada Tentam meter Impedimentos Para que nós Não damos O próximo passo Acredito Que foi Mas nesta vertente Por também Ter poucas informações Saber pouco Do artista Então fica Difícil Analisar E desmiuçar Na verdade Aquilo que ele Quis falar Mas ainda assim Conseguimos Perceber Alguma coisa Nessa vertente Pessoal Eu acredito Que vocês gostaram Da música Gostei muito Como já disse Deixa aqui nos comentários O que você achou Do artista Pelo menos Para mim Primeira vez Acredito Que para muitos De vocês Também Comenta Mesmo O que você achou Se inscreva No canal Ative as notificações Curte o vídeo Partilhe Este vídeo Para os seus amigos Para aquelas pessoas Que você acha Que vão gostar Desta música Vão gostar Da análise Não se esqueça Também De nos seguir Nas redes sociais Instagram Facebook E Tik Tok E temos Também Aqui Está passando Nossos contactos Para você Que tem um negócio Para você Que tem A sua empresa Para você Que quer divulgar A sua música Que quer dar A conhecer O seu trabalho Não hesite Entre em contacto Conosco A partir Dos números Que estão A passar Ali Que nós Teremos Todo Gosto Em Atendê-lo E Fazer A sua Música O seu Trabalho O seu Negócio Ter Mais Abragência Eu sou O Marques E você Acabou De Assistir Mais Um Vídeo No Canal Hip Hop Da Hora Falou